Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor São os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários